O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Contertintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. Aqui no Núcleo Regional de Ofiologia de Porto Alegre existem mais de 300 cobras de 8 espécies. A Fundação Zobotânica é a única na região sul do país que extrai o veneno dos animais para a produção do soro. Atualmente o Núcleo envia para o Instituto Vital Brasil veneno de jararaca, cascavel, coral e cruzeira utilizados para a fabricação do soro antiofídico e em pesquisas. O veneno que o Núcleo enviou ao Instituto Vital Brasil corresponde mais ou menos ao fabrico de mais de 30 mil ampolas e dessas 30 mil, mais de 4 mil pessoas foram atendidas e salvas. A peçonha é utilizada para a fabricação do soro contra picada de cobra e também em medicamentos reguladores de pressão até em cicatrizes de feridas crônicas. Música 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 Música